Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e essa semana não tem como a gente não falar sobre as reuniões, né? Tanto aqui no Brasil do Copom quanto lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve, que inclusive essa movimentou muito mais a Bolsa do que a reunião aqui interna do Copom. Vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre os comunicados de dezembro e agora de janeiro, embora dessa vez tenham sido muito parecidos, poucas palavras de diferença. E vamos dar uma olhada também no statement lá do FONC mostrando que teve uma ducha de água fria aí no mercado. Afinal, queda em março não vai acontecer lá nos Estados Unidos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Comenta ali embaixo qualquer coisa que você queira sobre o assunto desse vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria aproveitar para falar para vocês que a gente sempre acaba falando sobre macroeconomia, a gente fala sobre as questões atuais do momento e sempre com uma visão mais voltada para a Bolsa. Mas é sempre importante a gente deixar claro para vocês que o fato de o juro cair um pouco mais devagar ou a taxa de juro longo subir um pouquinho ou ter algum ruído com termos políticos e etc. não afeta a nossa estratégia de longo prazo de investimentos. Então, as pessoas que são nossas assinantes, etc., a gente percebe que a gente continua um processo de investimento, de aportes e tudo mais, independente do que aconteça. Se a queda da taxa de juro for até 8,5%, até 8%, até 7,5% ou se parar no 9,5%, não muda muita coisa em termos de quais ações a gente vai comprar, quais ações a gente vai continuar aportando e etc. A mesma coisa lá nos Estados Unidos. Se o Federal Reserve, ao invés de cair em março, cair em maio, cair em junho ou cair só no segundo semestre, também não afeta nada. Então, é sempre muito importante isso. Por quê? Porque nos vídeos a gente acaba dando um foco maior no curto prazo, mas a gente lá dentro da área de membros, no nosso material pago, quando a gente está falando direto com o assinante, ali sim a gente está com um foco maior no longo prazo, que é o foco que o investidor deveria ter. E não ficar tentando descobrir qual a melhor notícia daquele momento. Então, eu quero deixar esse ponto inicial. Também queria aproveitar e falar para vocês, quem quiser dar uma olhada nos nossos planos de assinatura, eles estão aqui na descrição do vídeo. E falar que nesse mês ainda, para você não assinar carteira plena, porque a gente vai fazer uma oferta muito boa logo depois do carnaval. E a carteira plena é aquela que vai te ensinar a alocar em todas as classes de ativos. Aquela que te pega pela mão e fala, aloca tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui e etc. E vai mostrar para vocês como você deve fazer esse manejo a cada mês que você vai ter um aporte novo e etc. Ou quando você precisar resgatar por qualquer motivo. Então, carteira plena em promoção depois do carnaval. Então, olhe todos os nossos produtos, mas carteira plena depois do carnaval. E não se esqueça que a partir de agora, a gente vai falar muito sobre curto prazo, por causa do Copom e por causa do Federal Reserve, mas o teu plano de investimentos deveria ser um plano para longo prazo, sem se importar muito com pequenos problemas. Aí, se a juro vai cair agora ou se vai cair daqui a três meses, isso não muda nada no longo prazo. Bom, vamos começar aqui com o statement lá do FONC, que é o Federal Reserve aqui, acabou mantendo a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. E muitas coisas são até parecidas. E ele continua citando que ele continua muito comprometido em atingir aquela taxa de desemprego boa e uma inflação na taxa de 2% no longo prazo, aqui, long run. Então, quer dizer, é aquela questão da ancoragem da inflação que Copom muito fala e aqui o Federal Reserve acaba falando também. Mas a principal frase desse statement aqui todo é o seguinte, que o comitê não espera que esteja apropriado uma redução da taxa de juros até que ele consiga ganhar uma confiança maior que a inflação está se movendo de forma sustentável até a taxa de 2%, que é a meta. O que isso significa? E esse é o principal ponto aqui do statement do FONC. Esse comunicado aqui mostra que o Federal Reserve não vai cair as taxas de juros nesse momento em março como o mercado esperava. porque ele ainda não se sente confiante o suficiente que a taxa de inflação está caindo e está indo para 2%, que é o que a gente aqui chama de ancoragem. A inflação não está ancorada, ela ainda está desancorada quando a gente olha o longo prazo. Então, em março, é muito pouco provável. Isso aí já são palavras do Jerome Powell na entrevista depois. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, agora, a gente passando para o COPOM, passando para o Brasil. E quando a gente fala no COPOM, o que era importante da gente ver no comunicado foi algo que animou muito o mercado, porque a gente viu que o COPOM ainda vai manter a mesma magnitude de queda de juros nas próximas reuniões. Então, esse plural era muito importante. Que a taxa de juros caiu para 11,25% ao ano, era 11,75, caiu para 11,25%. E aqui a gente vê, considerando... Não, aqui. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêm redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. E avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contra acionista necessária para o processo desinflacionário. Então, eu queria até começar por isso. Por quê? Porque se ele fala nas próximas reuniões e mesma magnitude, se dessa vez caiu 0,5%, significa que ele já imagina que vai cair 0,5% em março e vai cair 0,5% em maio também. Então, iria para 10,25% em maio. Algumas pessoas no mercado acreditam que depois vai ter uma taxa menor caindo. Então, cairia para 10% em junho. Eu, particularmente, acredito que vá até 9,75% em junho. Então, na hora que isso for se tornando mais claro, que essa queda da taxa de juros é um pouco maior do que o mercado espera, a Bolsa tende a subir. Pelo menos, esse é o nosso cenário base. Por que esse é o nosso cenário base? Muito simples. Porque se a inflação do Brasil está caindo e tem expectativa de 3,8% para esse ano e 3,5% para o ano que vem, não tem por que o Brasil está trabalhando com uma taxa de 11%, 10%, 11%. Porque isso dá uma taxa de juros real de 6%, 7%. É só você olhar que você tem IPCA mais 5,5% na taxa de juros do título público. Então, ou a inflação que está sendo projetada está errada, ou, se não, essa taxa de juros atual está errada também. Na verdade, ela não está errada. Ela ainda está no território contracionista, que é o que o COPOM está fazendo. Ele está mantendo a taxa de juros mais alta do que deveria para frear um pouco a economia e conseguir fazer a inflação ceder. Funciona mais ou menos assim. O COPOM, ele aumenta a taxa de juros, ele mantém a taxa de juros mais alta e aí as pessoas acabam tendo um empréstimo mais caro, elas têm mais dificuldade para conseguir dinheiro. As empresas também, o que acaba fazendo com que elas posterguem investimentos, fazendo isso, a economia cresce um pouco menos, não tem tanto dinheiro para o consumo e para investimentos. Logo, a demanda por produtos e serviços fica menor e essa demanda por produtos e serviços menor faz com que a economia caia e, com isso, a inflação ceda também. Então, esse é o objetivo de qualquer banco central na hora que ele mantém os juros altos, nada diferente do que os Estados Unidos estão fazendo também nesse momento. Todo mundo, praticamente, talvez tirando a China e o Japão, eles estão trabalhando hoje de forma contracionista. Bom, vamos agora tentar trabalhar aqui o comunicado do COPOM para a gente dar uma olhada em pequenos pontos aqui que tiveram variação. O primeiro ponto que eu acho que é importante é o seguinte, quando a gente olha o comunicado de dezembro ali no início, a gente tem uma palavrinha que é importante. A gente tinha aqui, o ambiente externo segue volátil e mostra-se menos adverso do que na reunião anterior, marcado pelo arrefecimento das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos e de sinais incipientes de quedas do núcleo de inflação. Essa palavra incipientes era importante em dezembro. Para quem não sabe, incipiente é iniciante, é inicial. Então, são sinais iniciais de quedas do núcleo da inflação. Nesse momento aqui, a gente vê em janeiro a mesmíssima frase, só que sem a palavra incipiente. Então, está aqui, por sinais de queda do núcleo de inflação, não é mais incipiente. O que isso significa? Significa que o Copom percebeu que a inflação no resto do mundo teve sinal de queda da inflação e continuou esse sinal de queda. Então, essa continuação é positiva na minha visão. E na visão do mercado também, a gente vê isso como positivo. Quando a gente vai passando para os outros parágrafos aqui, a gente vai vendo que eles são exatamente iguais. Então, se eu comparar aqui, esse aqui de dezembro, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia antecipado pelo Copom. E a gente olhar aqui, é exatamente a mesma coisa. Desaceleração antecipado pelo Copom. A inflação cheia do consumidor, conforme esperado, manteve trajetória, blá, 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 é exatamente igual. Então, não teve mudança aqui. A expectativa de inflação tem mudança porque agora não tem mais a inflação esperada para 2023. Mas 2024 e 2025, agora, já em janeiro, a gente vê 3,8% e 3,5% esperado pelo mercado e 3,5% e 3,2% esperados pelo Copom. Quando a gente vai no dezembro, a gente tinha 3,9% e 3,5% pelo mercado e 3,5% e 3,2% pelo Copom. Ou seja, não teve alteração significativa. No Copom não teve nenhuma. Continua a mesma inflação, 3,5% e 3,2%. No mercado, a gente teve uma reduçãozinha da inflação para 2024. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que essa inflação, mesmo olhando a do Copom, ela ainda está acima da meta de inflação, que é 3%. Então, o Copom, ele depois, ele vai continuar falando que essa reancoragem da inflação é apenas parcial. Ela não é uma reancoragem total. Por quê? Porque o objetivo é chegar em 3%. E tanto o mercado quanto o Copom não acreditam ainda que vai conseguir chegar em 3%, nem mesmo no longo prazo. Lembrando que o 2025 é que vai ser utilizado mais. Por que o Copom continua caindo? Porque se a gente tivesse um core inflação aqui no Brasil, que é o núcleo da inflação mais divulgado, igual tem o Core CPI lá nos Estados Unidos, a gente veria que essa inflação está mais focada em preços administrados. E aí, o núcleo da inflação está um pouco menor do que essa taxa de 3,5% e 3,2%. Então, em dezembro, o preço administrado estava com expectativa do Copom de 4,5% em 2024 e 3,6% em 2025. Agora mudou um pouco, 4,2% em 2024 e 3,8% em 2025. Parte desses preços administratos vão ser jogados para 2025 agora na visão do Copom aqui. Quando a gente passa aqui para esse parágrafo aqui de baixo, ele é exatamente igual. Então, os cenários para a inflação, os fatores de alta e de queda da inflação, eles não mudaram nenhuma vírgula. Aqui, segue exatamente a mesmíssima coisa. E ele continua chamando a atenção do governo, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária. O comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas. O que isso significa? Significa que essa política do Copom, ela está embasada dentro das metas de déficit primário de 0% em 2024. Talvez não 0%, mas dentro da tolerância do menos 0,25%, talvez até um pouquinho mais abaixo, mas o governo precisa buscar. Ou seja, o Copom, ele joga a batata quente para o governo. Ele mostra que não adianta só eu fazer a minha parte. Eu estou baixando a taxa de juros, mas você precisa fazer a sua parte também. Eu só trabalho com uma parte da política. Eu trabalho com a política monetária. Você, governo, precisa fazer a tua parte também da política fiscal. É como se fosse um grupo. Então, se um dos grupos, se o Brasil, a política fiscal não for boa, talvez o Copom não vá conseguir cair tanto a taxa ou, porventura, no futuro, poderia ter que subir a taxa, porque se a política fiscal não for atingida, pode ter um aumento de inflação. Eu, particularmente, não acredito nisso para esse ano de 2024, mas é isso que o Copom está falando. E é importante o Copom falar isso, porque o governo precisa, pelo menos, se sentir ali intimidado a cumprir ou, pelo menos, chegar próximo à meta fiscal. Nesse último ano, tirando a questão de precatórios, a gente teve 138 bilhões de déficits primários, tirando a decisão da STF com relação a precatórios. A gente viu muitas matérias aí nos jornais, etc., falando dos 230 bilhões, mas 92 bilhões foi a questão do STF lá. Então, dezembro foi a metade do déficit, por exemplo, exatamente por causa disso. Mas mesmo 138 bilhões é um número alto e um número maior do que o Haddad tinha falado no início do ano, que ia ser em torno de 1%. 1% no PIB atual seria de 105 a 110 bilhões, mais ou menos. Então, ficou um pouco acima, o que não foi bom. Bom, a gente continua aqui falando que, considerando a evolução do processo de desinflação nos cenários avaliados, eles decidiram baixar para 11,25%. Entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação. Isso tudo é igualzinho a dezembro. O que mudou aqui é em grau maior o de 2025. E aqui não tinha em grau maior. Inclui o ano de 2024 e o de 2025. É interessante a gente ver isso. Por quê? Porque até ano passado, as metas de inflação no Brasil eram anuais. Então, você tinha que perseguir naquele ano a meta. E aí, você às vezes, como a inflação para 2024 está em 3,5% e está 3,8% de acordo com o mercado, o Copom poderia precisar manter o juro um pouco mais alto para conseguir chegar em 3% já em 2024. Quando essa meta deixa de ser anual e ela passa a ter um horizonte mais de longo prazo, igual é feito lá nos Estados Unidos, você vê que o Copom, ele agora, ele pode não perseguir a meta exatamente de 3% em 2024. Ele pode pensar em 2025. Então, quando a gente para para olhar isso, a gente vê que não é uma diferença tão grande. Porque se ele já está olhando em grau maior o de 2025 e no balanço de risco dele, a inflação é 3,2% em 2025, sendo que preços administrados estão acima, o núcleo da inflação não está tão distante assim dessa ancoragem. Mesmo assim, ele segue sendo conservador por causa da questão fiscal. Então, tudo isso é importante. E por fim, eu acho que vale a pena a gente citar que ele segue com o mesmíssimo parágrafo aqui, também falando sobre a conjuntura atual, que é caracterizada por um estágio do processo desinflacionário, que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reacoragem apenas parcial e um cenário global desafiador. Demanda serenidade e moderação na condição da política monetária. Ou seja, tá? Isso aqui é uma parada importante também. Um monte não, mas tiveram os três e-mails que eu recebi ao longo da semana de pessoas que receberam um COE lá, que iria ter três quedas de 0,75%, e aí você poderia ganhar uma bolada, tá? Era um valor, assim, muito grande. E aqui fica muito claro que o Copom não vai aumentar esse ritmo. Ele não vai aumentar para 0,75%. Então, o que acontece aqui? Ele, inclusive, ele fala que os membros do comitê antevêm redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, no final das contas, esse COE é só um engano trouxa, é só para tirar o teu dinheiro, tá? Igual a maioria dos COEs. Eu já vi, assim, eu já analisei uns 100 a 150 COEs, eu já achei um bom. Então, eu já coloquei na minha cabeça que COE é sempre ruim. Agora, mesmo COE pode ser bom. Agora, a gente vê que esse COE era muito claro que é para enganar trouxa. Então, tome cuidado com esses COEs. Por quê? Porque, como a chance de ter uma queda de juros de 0,75% é muito pequena, o prêmio desse COE acabava sendo muito grande. Tipo, você coloca mil reais e aí, se acontecer esse evento, você ganha 30 mil, 40 mil. É quase uma mega cena, tá? E, enfim, é importante, por fim, falar que a votação foi unânime, né? Que votou por uma redução de meio ponto percentual aqui. A gente vê todos os membros do conselho e do comitê, desculpa, e a gente vê aqui que esse cenário de referência do COPOM, ele trabalha com taxa de câmbio de 4,95% para esse ano, que é uma taxa menor, não, é uma taxa maior do que era em dezembro. Além disso, aqui, a gente vê o preço do petróleo igual e adota-se a hipótese de bandeira tarifária verde em dezembro de 2024 e 2025. Igualzinho o que estava lá antes, né? Então, se porventura tiver alguma escassez de chuva por causa de alninho e etc., e que faça usar bandeira amarela ou bandeira vermelha, essa inflação pode subir também e é um ponto que vai precisar ser observado. Mas, por enquanto, o COPOM ainda segue pensando bandeira tarifária verde, quer dizer, energia com inflação baixa nos dois anos. Enfim, acabou sendo um comunicado muito mais simples e já analisado que os outros que a gente já viu por aqui. Esse comunicado aqui foi muito parecido com o de dezembro. O principal foco positivo para o mercado foi ver que o COPOM vai continuar ainda com mais 0,5% nas duas próximas reuniões. Então, segue a possibilidade de, no primeiro semestre, a gente ainda ter uma taxa de juros abaixo de 10%. A gente reitera que as pessoas investam em títulos de longo prazo, sejam eles prefixados ou inflação, da mesma forma como a gente já vem falando desde o final do ano passado, afinal, a gente tem já um cenário de desinflação que é importante, embora ainda não esteja chegando na meta. É claro que a gente pode discutir se a meta atual é uma meta boa ou não por causa desse governo atual, porque é um governo que é um pouco diferente. Ele não segue exatamente a matriz macroeconômica mais tradicional. Ele segue mais a teoria monetária moderna. Inclusive, eu estou lendo um livro agora que chama O Mito do Déficit, para eu tentar entender um pouco mais dessa teoria, porque eu também não quero ficar preso às ideias que eu aprendi lá na faculdade e que eu aprendi ao longo desse tempo todo. Vale a pena a gente ver, porque de toda teoria, por mais estapafúrdia que possa parecer, alguma coisa a gente sempre tira. Então, eu tenho tentado estudar. Mais para frente, aí quem sabe, a gente faça um vídeo sobre isso, que vai acabar sendo muito criticado, obviamente. Mas, dentro dessa teoria, que você acredita que o Estado é o indutor da economia, eu acho muito difícil que o Brasil consegue ancorar a expectativa de inflação em 3%. Por quê? Porque o próprio Estado, quando ele faz investimentos, ele acaba girando a economia. Essa própria decisão do STF que gerou esse déficit no Brasil, que desse ano passado, tão maior do que o esperado, que era esperado de 130, 140 e veio 200 e poucos, vai jogar aí 90 bilhões de reais dentro da economia. E esses 90 bilhões de reais vão aumentar consumo e isso pode gerar inflação, por exemplo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com essa meta e com essa tese macroeconômica do governo. Eu acho muito difícil que esse governo consiga entregar 3%. Não estou dizendo que isso seja bom ou ruim. Eu acho que é muito mais fácil o governo perseguir metas em torno de 3,5%, 4% e o Copom perseguir 3%. Isso pode fazer com que o nosso juro fique um pouco mais alto do que seria recomendado por muito tempo. Afinal, essa ancoragem da inflação para 3% ela pode não chegar. Pode chegar se as commodities ajudarem, caírem de preço, enfim. Se o petróleo ir para 50, 60 dólares, o minério de ferro cair também, etc. O preço dos alimentos e tudo mais, o câmbio cair também, mas, enfim, sem pensar em commodities, pensando apenas em economia em si e oferta e demanda, vai ser difícil a gente chegar nessa meta de 3%, pelo menos, na minha opinião. Não estou aqui julgando se a política econômica melhor é a mais antiga, a política macroeconômica tradicional, ou essa teoria monetária moderna, mas, enfim, eu acredito que é muito mais fácil o governo perseguir alguma coisa entre 3,5% e 4% do que 3%, mesmo que isso seja velado, mesmo que eles não falem isso abertamente. Abraços, bons investimentos, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, não deixem de ficar atentos, porque a gente vai estar abrindo a carteira plena com preço, com desconto muito especial agora, logo depois do Carnaval, a gente já vai estar com a página de captação ali de lead, para quem quiser ser informado sobre isso, no fechamento de mercado agora, na segunda-feira, sete horas da noite, em horário novo, o fechamento de mercado, é um programa que a gente faz de meia hora, eu e a Carol Weber, que é analista técnica aqui, então a gente fala sobre análise fundamentalista e técnica do mercado, e a gente fala sobre as ações também, então toda semana, às segundas-feiras, agora em horário novo, às sete horas da noite, a gente vai falar sobre o fechamento de mercado, e aí lá a gente explica um pouco melhor também o que é a carteira plena, que vai abrir, se eu não me engano, dia 19 de fevereiro. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau pessoal.